Frei Francisco Paton, da Ordem Franciscana, é um dos conferencistas do curso dos bispos. Ele é custódio da Terra Santa e abordou durante a palestra a presença dos franciscanos na Terra Santa e no Oriente Médio. O Frei destacou que existe um compromisso com imigrantes e refugiados que chegam ao local. O objetivo é integrar os imigrantes católicos nas comunidades cristãs. Também citou o compromisso no setor educacional e cultural. Segundo ele, 15 escolas franciscanas educam aproximadamente 10 mil estudantes na Terra Santa, sempre buscando diálogo interreligioso através de um clima de convivência pacífica entre a minoria cristã e a maioria muçulmana. O Frei também fez um apelo aos bispos para que promovam a colheta na Sexta-feira Santa ou em algum outro dia nas paróquias para manter a manutenção dos lugares santos. Ele também pediu que sejam incentivadas as peregrinações. Ele explica que a colheta é um grande apoio para manter as escolas e as outras atividades com a comunidade cristã local. A comunidade cristã local. O curso também contou com a conferência do professor doutor Francesco Botturi, vice-reitor da Universidade Católica de Milão, na Itália. Ele abordou o tema central do curso, ateísmo. Segundo ele, o humano, para alcançar a si mesmo, precisa se libertar de sua ideia de Deus. Ele explica que, segundo Marx, um ser se considera independente apenas quando é senhor de si. E é senhor de si somente quando é devedor a si mesmo da própria existência. Sendo assim, Francesco explica que o ateísmo tem como característica não a negação a Deus, mas sim de reivindicar a independência do homem. O objetivo é fazer com que a igreja esteja sempre atualizada para que a evangelização chegue até os cidadãos. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.